Aqui tem umas coisinhas interessantes aqui, o Felipe Moura perguntou assim, Laudy, qual o seu prato favorito? E você gosta de futebol ao contrário do Nelson que não gosta? Eu sou palmeirice, gosto de futebol, não entendo nada, eu não entendo, mas eu participo, eu sei quando é gol, então já, né, quando é gol do palmeiro, daí eu sei também, mas eu sempre participo, porque minhas filhas são muito de futebol, elas entendem tudo, de ponto, ah, tá ganhando por ponto, aquela coisa, não entendo nada, aí eu pergunto, tá indo bem? Aí eu vou, é, então eu gosto da festa da torcida em casa, que a gente, agora nem tanto, porque elas já estão bem grandes, né, mas adolescentes, elas juntavam em casa pra assistir o jogo e aí eu fico participando lá, ficava participando da bagunça. Eu gosto, assim agora, né, eu sou palmeirense, torço pro Palmeiras, mas eu não entendo muito dessas regras, quando elas não estão por perto, eu não sei se ele tá devendo, tá com saldo de gol, sem saldo de gol, aquelas coisas, eu não sei, mas é que aquele cara de preto é o juiz, eu sei. Sabe tudo a respeito da mãe dele, tudo. Onde é o gol, eu sei, né, tudo isso, o básico que precisa, eu sei. Aqui, ó. A outra pergunta qual era, tinha uma coisa. A outra pergunta é... O prato, o prato preferido. O prato preferido. Cheio. Pois é, dá pra notar um pouco, né, que eu tô cheinha. Eu adoro comer, adoro, então, é assim, é mais fácil, eu não gosto muito de giló, o resto... Ah, e verdura crua, coisas cruas, eu não gosto. De resto, tudo é muito bom.